Penitele Município Dili detém suspeito na insia na Benescofia durante nem radao no nao telemóvel. Benjira Cidadão Sira conduz ela motorizada. Comando Penitele Município Dili detém o suspeito na insia na Benescofia durante nem radao no nao telemóvel. Pasta no selo que tem Benjira Cidadão Sira conduz ela motorizada. Suspeito Hidakne equipa conjunta captura e a área Lahane a Iturilara a Iloclaran ao dia no Fatim Baluntang e Adili. Suspeito Sira maioria idade menor no Balung Nudar Estudante Rússia ensino superior Balung e Adili. Comandante Penitele Município Dili superintendente-chefe Orlando Gomes Ateteng suspeito Sira usa modus. Motorizada a laibese com a vítima Sira nebetau telemóvel e a motor e a bagagem. Há foi Sira Hadau. Comando Município Hala Operação e depois Hala Gestão de Operação Nida conjunto. Depois Ita Hude Hala Identificação. Baira suspeito Sira Tomac. Agora agora Ita captura Nain Hitu. Nibema Cora Senedadau. Hamuto Konei Rua. Nibema Coinda Acontece. Hamuto Sira Nain Sanulo. Nibema Kitea Hala Capturona. Ditei Nona Iha Itenexela Comando Município Dili. Superintendente-chefe Orlando Gomes afirma. Comando continua esforço onde captura roto suspeito Jirac Nebet Serviço Secreta identifica a ONA Sira Nia Paradeiro. Comando Município se continua na patinhal a operação e a tempo cala no loro para Jirac Nebet Serviço Secreta identifica a ONA Sira 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 Nia Declaração Numa Fomai. Ita si hetan-tan suspeito balo nebema que ita-se da-go-bele-kai. Ita si buka-par-kairo-togeras. Também ita-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena-tena. Ita si aloperação de larané-parato bele, cairo-togeras mais al procede de investigação. Vítima, Noé Bernardinho, agradece mais esforço e equipa conjuntaria. Tamba bele identifica no captural da suspeito Sira Nia B durante dena-octele-movelo. Eu agradeço a parte da polícia. Tamba mesmo processo de Sira Nia queixa Sira Nia que tamai lau-se-tua. Tamba o loiro mais queixan-e-lubu-cola-lubu-cola-lubu-na-kua-zha-cazu-nia-nian-san. Tamba é-motoar barbara e-be-telefone, no sasan-leptop-se-re-sel-ubu-kida. Nibem aqui yane. Depois te retan-tia. Ita-ne-a parte da polícia a-fote-e-hotu-ti-ha. Amai tila oito láne. Nia orgulhida-te o waite-ne-e-e-e-sta-do, baite-ne-se-gurança, baite-ne-e-a-guverno-tamba. A responsabilidade é ter que entender a lona. Mesmo que o Batbalo nunca cada vez se lamenta, mas o resultado do serviço nunca é positivo. Também a minha espera não se ataca a minha civil, não é isso mesmo. A polícia não é, não é, não é, não é, não é, eu agradeço a minha autoridade de segurança. Não é uma falta de esforço para o combate, não prevenir problemas, crime organizado, não acontecerá de lá. Enquanto, fatem-se de suspeitos se deem bem não telemóvel, mas que hanessam, tu analaram, praia dos coqueiros, ao dia, largo-lhecedere, não fatem-se lutando e a capital dele. Equipa conjunta-mós prende a evidência e hanessam telemóvel Lima. Não autorizada Lima de suspeitos se deem utiliza o de Radeus Sassan. Juvenal da Silva, RTTL. Hi, telespectadores, atu-hetan informação aktuais no Factuais, que talua inscreva. Não hanengan botão notificação ou de for comentário no Fai Tutanko, mas mede-se-lo. Tchau. 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 Tchau.